Olá, o Alerj Debate desta semana vai tratar de um tema que ainda é muito caro à nossa sociedade. Vamos falar sobre trabalho análogo à escravidão. Mesmo 135 anos após a abolição, essa exploração da força de trabalho ainda continua muito presente nos dias de hoje. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, somente no primeiro trimestre deste ano, cerca de 918 pessoas foram resgatadas desse tipo de trabalho. Entre os anos de 1995 e 2023, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, esse número supera 60 mil trabalhadores. Para citar um exemplo recente, no início deste ano, uma operação do próprio Ministério do Trabalho, em conjunto com o Ministério Público e com a Polícia Federal, libertou 200 trabalhadores na Serra Gaúcha que prestavam serviços de colheita para renomadas vinícolas da região. Quem vai me ajudar a entender um pouco melhor essa triste realidade são duas especialistas no assunto. Eu recebo a advogada Fernanda Prado, especialista em Direito Trabalhista, e a também advogada e ex-auditora fiscal do trabalho, Márcia Albernais. Tudo bom, Márcia, Fernanda? Sejam bem-vindas ao nosso programa. Tudo bem, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, é um prazer falar com você. Agradeço pelo convite. Márcia, Fernanda, queria começar nosso bate-papo, nosso debate sobre esse assunto, falando um pouco sobre a definição do que hoje, perante a lei, pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão. Para algumas pessoas, pode soar um pouco estranho, a gente em 2023 está falando de trabalho análogo à escravidão, mas, infelizmente, esse é um tema muito presente na nossa sociedade, como os números que eu falei aqui na nossa abertura comprovam, né, Fernanda? Fala um pouco para a gente. Hoje, qual é a definição do que pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão? O trabalho análogo à escravidão, ele... Normalmente, a gente fala também, a gente considera como um trabalho degradante. Normalmente, além da liberdade, além da restrição de liberdade que esses trabalhadores têm, ao mesmo tempo são recolhidos documentos, né, eles também sofrem maus tratos, péssimas condições de trabalho, muitas das vezes o local, né, em que eles ficam, em que eles se alojam, né, são locais, assim, totalmente insalubres, né, Então, é um tratamento dado a essa pessoa, né, que inclusive é considerada crime, né, porque ela não tem direitos trabalhistas, ela não recebe um salário, né, e ela ainda tem o detalhe da questão da servidão por dívida, né, muitas das vezes ela é aliciada com excelentes condições de trabalho, uma excelente proposta, e na realidade não é bem assim. Quando ele se depara com essa situação, ele ainda se torna um devedor daquele patrão, né. Então, essas são as características do trabalho análogo ao de escravidão atual. E aí, doutora Márcia, se tiver algo para complementar, que eu deixei de mencionar, fica à vontade. Por favor, Márcia, faz esse complemento para a gente, que pode ser considerado hoje trabalho análogo ao de escravidão. Então, isso que é um problema histórico, né, Márcia? Infelizmente, essa herança, né, da escravidão a gente carrega, né, desde o nosso descobrimento, né, barra, vamos dizer assim, da exploração lá em 1500, né, terminou na Lei Aura em 1888, mas ainda é um problema que ele vem permeando, vamos dizer assim, né, as garantias de direitos trabalhistas que vão avançando, começou lá na década de 40 com a CLT, Constituição em 88, enfim, mas o trabalho de escravidão, ele está sempre ali dando um jeito de, essa prática, infelizmente, de se fazer presente, né, Márcia? Vamos falar um pouquinho, então, dividir um pouco, dissecar o problema do tratamento jurídico em três esferas de responsabilização. A administrativa, que é própria da fiscalização do trabalho, o plano de tratamento cível na Justiça do Trabalho, que é própria do Ministério Público do Trabalho, e a repercussão desse crime, em comento, na esfera penal, e aí a tratativa passa a ser da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. É um crime que vem prescrito no artigo 149 do Código Penal, ele, basicamente, tem quatro elementos, quatro condutas típicas no caput desse artigo 149, e que são trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Qualquer uma delas, se observada na prática, dá e seja a caracterização do crime que a gente está comentando aqui. Não é necessário que todas as condutas sejam realizadas ao mesmo tempo, até porque esse artigo 149 traz elementos do tipo de conteúdo alternativo, e esse crime, ele só se caracteriza na modalidade do loss. Então, a grande problematização do tema está na confusão, no que diz respeito à culpa, à dolo eventual, à dolo do crime na seara penal. Então, esse tratamento tem que ser muito bem organizado didaticamente, para que a gente, quando aponte alguém responsável pelo problema, saiba apontar se a responsabilidade é na esfera civil ou na esfera criminal. Perfeito. Falando mais um pouquinho sobre a fiscalização para essa problemática, Marcio, você atuou por cerca de 24 anos como auditora fiscal do trabalho, chegou a coordenar o órgão dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o responsável por fazer essas fiscalizações. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, como ele se dá, como é que é o dia a dia desse fiscal, que está na ponta ali, que vai a campo, ele que recebe a denúncia, que vai verificar se ali naquela região realmente existe uma prática que pode ser considerada. Fala um pouquinho para a gente como é que é o trabalho de fiscalização do Ministério. Para cada um tem um reflexo na vida. Para cada gente público, a tratativa desse crime traz alguma repercussão. Eu digo que, para mim, apesar de todo o peso de ficar à frente disso, foi uma forma de realização pessoal muito grande. Você problematizar isso, tratar isso, poder mexer um pouco com a dignidade humana de inúmeros trabalhadores. E o trabalho escravo, quanto mais você busca, quanto mais você formaliza a inspeção desse tipo de problema, mais você vai encontrar o fenômeno em questão. Então, basta você procurar, ainda que não existam denúncias, que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo a exploração de mão de obra escrava. Isso não é algo que é privativo do Brasil, você vai encontrar na França, em países desenvolvidos, menos desenvolvidos, e ficar à frente disso, eu digo que é uma forma maravilhosa de você conseguir perceber que a justiça social pode ser realizada assim. Ainda que o país não tenha estrutura econômica, oferta de trabalho, e as pessoas aqui, muitas vezes, por necessidade alimentar, se comprometam a praticar qualquer tipo de trabalho, explorada, ainda que isso exista, é uma forma de você reorganizar, realinhar todas as lesões para casos concretos e conseguir dar um pouco de dignidade àqueles que estão circunscritos à atuação da fiscalização e do grupo, vamos chamar de grupo móvel, que é o grupo que trata do termo. Isso, esse grupo, então, é o grupo que está dentro do Ministério do Trabalho e é ele que vai a campo. E aí eu queria que vocês explicassem também a diferença, como é que é o trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Na verdade, fiscaliza o Ministério do Trabalho, que aí vai gerar uma denúncia para ser apurada pelo Ministério Público, é ele que vai apresentar a denúncia àquele empregador que está praticando essa prática. Explica-me como é que funciona essa ocorrência, Fernanda, Márcia. Bom, vamos lá. As denúncias mais graves, aquelas que a gente começa a ler e observa que não são passíveis de serem fiscalizadas, auditadas por uma pessoa, por um contingente pequeno de agentes públicos, elas vão para a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Abaixo da CIT existe a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo, que é a DETRAI, e a DETRAI acaba classificando aquelas denúncias mais pesadas, mais periculosas, e essas mais periculosas é que são alvo de tratamento pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. As denúncias mais leves, digamos assim, é o que a gente nunca sabe o que vem em contrapartida, elas vão para as superintendências e são fiscalizadas no âmbito das superintendências dos Estados. aquelas mais graves vão ensejar um planejamento por parte dos coordenadores de equipe. Então, por exemplo, eu já peguei denúncia em reserva indígena, no Maranhão, é o tipo da denúncia que você tem que botar todos os agentes públicos que têm competências plúrimas para dar tratamento ao problema. Então, para dimensionar esse problema, foram 200, 200 agentes públicos, porque demanda inspecionar madeireiras, demanda inspecionar dentro da floresta, que é perigoso. Então, tem que ter helicóptero fazendo a varredura. Então, tem que ter contato não só com a Polícia Federal, mas com a Força Nacional, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, o IBAMA. Então, é um alvo de diversas competências que está sendo tratado ali. Então, para esse tipo de denúncia, o número de agentes por obra vai aumentar. Agora, há outras que se vai fiscalizar uma fazenda com cento e poucos trabalhadores, um grupo de 18, que é o núcleo base, que forma o GF, é completamente ajustado. Você tem cerca de seis policiais federais, três motoristas, um membro do Ministério Público do Trabalho, via de regra, quando não vai um membro também do Ministério Público Federal, cinco auditores fiscais de trabalho. Então, para esse núcleo de 18 pessoas, está ajustado uma fazenda de cerca de cento e poucos trabalhadores para tratar em um período mais ou menos de 11 dias. Perfeito. Agora, Fernando, eu queria que você falasse para a gente como se dá a responsabilização, vamos dizer assim, por esse crime. A empresa que ela... Vou citar os casos recentes aqui, que foram mais divulgados pela imprensa. Esse que eu citei no início da abertura das vinícolas lá no Rio Grande do Sul, eram trabalhadores terceirizados, prestavam serviços para essas grandes vinícolas, mas eram de produtoras, vamos dizer assim, terceirizadas. Também teve o caso da cervejaria, do grupo Heineken, dos motoristas que faziam transporte da Kaiser, se não me engano, que também eram estrangeiros, se não me engano, na maioria dos venezuelanos. Fala um pouco como é que se dá a responsabilização por essas empresas, já que a gente percebe que sempre existe uma desculpa do que, ah, eu não sabia, era uma empresa terceirizada, não era eu mesmo que estava ali fiscalizando isso. até onde vai a responsabilização da empresa? Explica para a gente um pouquinho esse contexto, por favor. Sim, enquanto atuante do setor de compliance, na área de compliance, é obrigação da empresa fiscalizar os prestadores de serviços. Elas precisam saber, elas precisam cobrar, elas precisam que esses prestadores de serviços com os quais elas se relacionam prestem contas do efetivo, do registro, na carteira, se o E-social agora está em dia, se eles estão recebendo todos os direitos trabalhistas, salários em dia, estão tendo as horas extras pagas, se há controle de jornada, enfim, toda essa fiscalização tem que ser cobrada das empresas terceirizadas e assim por diante, porque a fiscalização da cadeia ela é muito difícil, porque a cadeia produtiva ela é muito ampla, então dependendo da atividade econômica, ela se estende em inúmeras etapas. E essa questão da terceirização e também da flexibilização da legislação trabalhista facilita muito essa prática, então fica cada vez mais difícil a fiscalização daquela empresa, que às vezes é tomadora. Então, normalmente nós orientamos a essas empresas que cobre as medições, que são os documentos que nós chamamos, que são aqueles que demonstram que a legislação trabalhista, a legislação tributária está sendo cumprida. Caso contrário, a empresa suspende esses pagamentos, até que ela regularize a situação. E para que ela consiga colocar também essa questão em prática, ela precisa ter uma regulamentação de relação com os fornecedores, que é o que a gente chama de código de ética das empresas para com os fornecedores. E ali ela coloca uma série de diretrizes, uma série, elenca uma série de questões que as empresas que vão prestar serviços para ela precisam adotar, senão ela não vai para o cadastro de fornecedores. Isso é uma forma também da gente estar coibindo essa prática, desestimulando essa prática. porque se aquela empresa só pode prestar serviço se ela tiver em dia com a legislação, não só trabalhista, mas como todas elas. Então, essa é uma das ferramentas importantes da empresa para a fiscalização. Porque se ela não fizer, se ela simplesmente contratar e achar que não é responsável, que não é com ela, vem o Estado e audita, digamos assim. E a caneta do Estado é pesada, como a doutora muito bem colocou. É uma série de entes, órgãos que participam da fiscalização. Então, além das multas também, a lista suja, porque essa empresa pode entrar para a chamada lista suja. Ou seja, elas pertencendo a essa lista, ela passa a ter problemas com crédito, ela passa a ter problemas perante a sociedade, porque aí vem a cultura do boicote, ela passa a ter problemas com a imagem, ela passa a ter problemas também com licitação, ela não consegue licitar, enfim, ela praticamente se torna ali operante, mas sem poder operar. E ela também responde por esses trabalhadores que foram encontrados em situação análoga à escravidão, como foi o caso que você citou das vinícolas. Perfeito. Complementa um pouquinho para a gente, Márcia, essa questão da responsabilização e da punição também a essas empresas. A Fernanda bem falou sobre esse mecanismo da lista suja. Comenta para a gente o que é essa lista. Estava dando uma pesquisada, são mais de 200 empresas segundo os últimos levantamentos, essa lista é atualizada, se não me engano, semestralmente, você pode falar um pouco sobre essa lista também. Faz o contexto para a gente em relação a isso. Essa lista vinha sendo questionada sistematicamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E recentemente, na BPF 509, por 9 a 0, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente esse tipo de instrumento de combate à escravidão. Então, aqueles que são inseridos na lista, eles já passaram por um amplo processo de discussão administrativa no que se refere à imputação dos autos de infração daquela operação e também sofreram, por óbvio, a atuação do Ministério Público do Trabalho, que se não fez um TAC, certamente, ajuizou uma ação no âmbito da Justiça do Trabalho, postulando por danos morais coletivos, além daqueles que já receberam em termos de rescisão contratual na via administrativa, se essa lograr êxito. Então, o que eu acho interessante atualmente que está sendo discutido pelo ministro Luiz Marinho é a maior eficácia no combate ao problema dessa lista e instrumentos já estão sendo pensados. Há exemplo, porque essa lista ela é tratada pela sociedade como um pacto de cavaleiros. Olha, se o nome de uma empresa está na lista, nós vamos fazer um boicote social, então vamos deixar de comprar os produtos que são oriundos daquela empresa. Esse tipo de boicote funciona. No entanto, está sendo pensado, porque bancos deixam de dar, muitas vezes, financiamento àqueles que estão na lista. Está sendo pensado, inclusive, para aquelas empresas que têm apoio do BNDES, de que, se flagradas e o nome inserido na lista, o BNDES vai passar a fazer a execução imediata de toda a dívida que está financiada àquele empreendedor. Então, isso é fantástico. É uma forma mais hábil de fazer uma punição efetiva no que pertinha ao problema. Perfeito. E em relação a... Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esses prejuízos depois que uma empresa consta nessa lista, Fernanda? Como é que a empresa deve... Você falou um pouco sobre isso já em relação a cortar, de fato, o contrato com esses fornecedores, enfim. Qual é a medida que a empresa se colocou na lista? Como é que ela pode se regularizar para sair e sair depois só de seis meses? É mais ou menos isso mesmo? Bom, é um processo de... Como posso dizer? Um pouco árduo, né? Uma empresa, uma vez que ela entra nessa lista, para que ela consiga, primeiro, melhorar sua reputação perante a sociedade é através de muita assessoria de gestão de crise e de mudança na cultura, né? A cultura organizacional como um todo. é necessário olhar, né? Ter mais governança, prestar atenção na questão da governança, porque empresas que acabam indo parar na lista suja é por conta de falta de governança, né? E uma dessas questões da governança é a fiscalização, né? Então, tem que haver uma mudança na cultura, na estruturação interna, na alta gestão, para que ela consiga, né? Saudar, primeiro, os processos, caso ela venha a sofrer, né? No caso, a ação civil pública que ela acaba vindo, no caso, as multas, no caso, renegociar os taques se houver também, se possível, se eles ainda não tiverem se transformado numa ação civil pública, né? e é por aí. Então, é um processo dificultoso, árduo, mas que é possível, tá? Porque o que acontece na realidade empresarial, hoje, tá? Eu atendi uma empresa, no meu escritório, que eu falei, gente, tem muito, muitas empresas no Brasil, mas que não são empresárias, não entende nada de gestão, a pessoa simplesmente emprega, faz de qualquer jeito, não se preocupa, entendeu? Simplesmente, ela só se preocupa com lucro, né? E, depois que acontece, ela simplesmente não entende, ué, mas é difícil ser empresária no Brasil, mas uma pessoa, ela abre uma empresa, ela não busca saber o que é ser empresária no Brasil, né? E acaba incorrendo nessas situações, elas acabam caindo nessas situações, entende? Então, muitas das vezes, acontece, por negligência sim, por dolo sim, mas também acontece por falta de conhecimento, por falta de gestão e por falta de uma boa assessoria. Para a gente encerrar esse bloco, Márcia, você acha que essas punições, vamos dizer assim, que são aplicadas, inclusão de nome na lista, cancelar algum tipo de benefício fiscal que essa empresa possa vir a ter, elas são suficientes, têm sido, pelo menos, suficientes para diminuir esse problema? Qual a visão que você tem em relação a isso? Isso é parte da estratégia de combate, não é que isso seja uma panaceia, vamos lá. Eu mesma, ontem, estava sem querer comendo chocolate Hershey, e depois observei que o chocolate Hershey está na lista, então, assim, a gente não tem como o tempo todo, 24 horas do dia, ficar consultando essa lista. Não pode ficar para a sociedade ter esse boicote só isso ser o principal. Essa lista, ela é publicada semestralmente, ela é publicada semestralmente, porque pode ter alguma empresa que conseguiu uma liminar para retirar o nome da lista, então tem que atualizar a lista, e os nomes ali certos, eles ficam no máximo por dois anos, então é importante que a sociedade entenda, por exemplo, a Inmario já esteve com o nome na lista, eu particularmente adoro a Inmario, não comprei na época que o nome estava na lista, mas saiu da lista, é um beneplástico, ninguém tem que acabar com a economia do país, então, assim como um criminoso pode ser ressocializado, as empresas que lá estiveram têm que ser novamente abraçadas pelo consumo, pela sociedade de consumo, desde que, veja bem, desde que não sejam reincidentes, e aí elas têm que sim tomar controle para que seu nome não seja maculado, não seja manchado, ela não perca um patrimônio intangível que a gente chama no direito desse aviamento, que são os clientes que mantêm a empresa viva. Agora, eu gostaria, se possível, que a gente discutisse, aproveitando aqui que a doutora Fernanda trata também do ramo de direito super importante, que é o direito consumirista, da gente discutir um pouco mais sobre o que está acontecendo com o mercado de trabalho, em especial no Brasil, com a inserção em massa de inúmeros instrumentos tecnológicos que fazem com que o consumidor seja explorado no seu tempo, haja um desvio do tempo produtivo, e nós acabemos por ser aspas, escravizados no sentido de prestar sem total e integral liberdade de serviço às empresas que delegam para a cadeia de consumo práticos que são da sua responsabilidade, fazendo com que o nosso tempo fique cada vez mais exíguo e que o custo de contratação de trabalhadores seja muito rebaixado pelas empresas que introduzem essas práticas. Isso é algo que vem me angustiando muito no dia a dia e que a gente tem que sim falar desse problema, não é que as empresas estejam impedidas de usar a tecnologia, devem sim usar a tecnologia, mas devem também controlar até que ponto não estão sacrificando consumidores e retirando inúmeras vagas de mercado de trabalho à custa do sacrifício da população que passa a fazer a contratação desses serviços. Perfeito. Vamos falar disso no próximo bloco? Vou fazer uma pausa na nossa conversa e aí na volta a gente volta a falar dos casos de trabalho análogo à escravidão também no meio urbano e tentar apresentar alguma sugestão para diminuir essa prática. Eu volto já já, é um minutinho só. Só daí não. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti